Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 12 de outubro de 2021. Dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil e Dia das Crianças. E quando falamos em crianças, lembramos logo de presentes, não é mesmo? Aqueles feitos lá no Polo Norte por Papai Noel e seus assistentes. É, só que não. Papai Noel e seus assistentes faliram, porque todos os presentes que podemos dar para crianças, ou seja, brinquedos, vêm hoje da China. Você sabe disso melhor do que ninguém. Aliás, não só brinquedos, evidentemente. Eu tenho aqui este objeto quase que insignificante, chamado piranha, que as mulheres usam para prender os cabelos. Mulheres e roqueiros, claro. Pois é, este despretencioso objeto e quase insignificante, vem da China. Sim, pasme, vem da China. Mas também, outro insignificante objeto, como um cortador de unhas, por exemplo, precisa atravessar os mares, porque, para chegar até você, porque vem da China, claro. E se você quer deixar a sua sobrancelha bacaninha, precisará também de um produto chinês, ou pelo menos que venha da China. Como esta pinça, que é alemã, sim, uma pinça caríssima, é alemã, mas vem da China. E não é só isso. Todos os objetos que vemos, praticamente todos, vêm da China. Mas também o que não vemos, como os canos, por exemplo, que estão aí embutidos nas paredes, os fios, as calhas, enfim, quase tudo que não vemos, também vem da China. Vocês estão vendo aqui, ao fundo, uma vela, sob a vela, um belíssimo castiçal. Pois é, eu esperei um mês e meio para receber esse castiçal. Pensei que era só comprar e esperar dois ou três dias. Nananina, demorou um mês e meio, porque também esse castiçal veio lá da China. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em algum momento, alguns iluminados do planeta resolveram passar toda a produção de bens de consumo para um único lugar. Um lugar que, de preferência, tivesse mão de obra em abundância e também muito baratinha. Mas, principalmente, um lugar administrado por mão de ferro como se fosse uma empresa. E esse lugar existia. Era a China. Pois é. Os iluminados do planeta que fizeram isso não pensem que eram orientais. Talvez um lá que outro. Mas o forte mesmo estava na Europa. Senhores iluminados que decidiram, simplesmente, da noite para o dia, mudar tudo. Toda a cadeia de produção. Levaram todas as suas empresas para a China. E, claro, atraídos pelo... Enfim, pela folha de pagamento baratinha, por exemplo, e benesses do governo, outros países que não da Europa fizeram o mesmo. Como, por exemplo, aqui. Muitas fábricas brasileiras acabaram indo para a China para poder competir no mercado. Para ter os seus preços baratos, etc. e tal. E, quando acordamos, eis que dependíamos da China para tudo. Só que tem um detalhe. Não só dependemos da China para tudo, ou quase tudo, como dependemos, essencialmente, do transporte marítimo. E, em alguma medida, do transporte aéreo. Porque esses produtos, como esse cortador de unhas, por exemplo, precisa de um grande navio para chegar até a unha do indivíduo, no outro lado do mundo, não é mesmo? Então, imaginem o número gigantesco de navios hoje, neste momento, cruzando os mares. É um número absurdo, quem sabe, na ordem de milhões. Só que, de repente, os mesmos senhores iluminados que levaram tudo para a China descobriram, é, mas e se descobriram, em muitas aspas, que os navios são grandes poluidores e responsáveis, claro, em grande medida, pelo aquecimento global. Calcula-se, mais ou menos, que um navio polui tanto quanto mil carros, por exemplo, parados num grande engarrafamento. Pois é. Só que, vejam bem, quando os iluminados europeus que resolveram mudar o mundo tinham na cartilha ou na planilha a ideia de reduzir a emissão de gás carbônico, faziam o contrário. Davam, por exemplo, à China toda a liberdade do mundo para poluir como se não houvesse amanhã. E também implementavam um sistema de transporte mais poluidor do que aqueles, por exemplo, nas grandes cidades, que, à custa de muitos carros, aquecem, sobremaneira, o ecossistema dessas cidades. Eles fizeram tudo ao contrário. De caso pensado? Bem, talvez seja um pouco radical demais dizer que, sim, eles fizeram tudo de caso pensado. Mas algo nos sugere que há, sim, um elemento muito maquiavélico nessa história. Senão, vejamos. Hoje, o que mais se combate no mundo, em termos de legislação, é a poluição, a emissão de CO2 dos grandes navios que transportam essas mercadorias essenciais para todo o mundo. Querem supertaxar o transporte marítimo e também aéreo. Quem? Quem são esses que querem? Os mesmos senhores que inventaram todo esse projeto. Você, certamente, nunca ouviu falar desse senhor, que aparece na tela, Lord Adder Turner. Pois é, deveria saber quem é Lord Adder Turner, porque ele foi um dos responsáveis por toda esta mudança global. Ele é um senhor muito influente não só no Reino Unido, como em toda a União Europeia, sobre questões climáticas. Vejam, por exemplo, uma matéria publicada neste site aqui, intitulado Energy Live News. Uma matéria do dia 5 de abril de 2012. A matéria dizia O transporte marítimo e as companhias aéreas internacionais deveriam ser oficialmente incluídos nas leis de emissões. sugere um novo relatório divulgado hoje no Comitê sobre Mudanças Climáticas. Veja, isso aqui é de 2012. Começo de 2012. 5 de abril. Os consultores climáticos independentes do governo, da Grã-Bretanha. No momento, as regras que regem as emissões de carbono não incluem as duas indústrias, ou seja, a indústria do transporte marítimo e a indústria aérea. Quando a lei de mudanças climáticas se tornou lei em 2008, eles foram inicialmente deixados de fora dos orçamentos de carbono, mas agora isso precisa ser revisto. Bem, lá pelas tantas, termina a matéria dizendo o seguinte. Lord Ader Turner, presidente deste comitê, o Comitê de Sobre Mudanças Climáticas, CCC, disse, abre aspas, Incluir as emissões da aviação internacional e do transporte marítimo nos orçamentos de carbono do Reino Unido tem uma importância que vai além da questão específica da aviação internacional e do transporte marítimo. Este relatório faz uma recomendação que se agora aceita pelo governo e pelo parlamento da Grã-Bretanha, completará a estrutura estatutária do Reino Unido, fecha aspas. Repito, a matéria era de uma quinta-feira, 5 de abril de 2012. Agora vamos dar um salto no tempo. Uma matéria publicada no Valor Econômico no dia 14 de julho deste ano, 2021, dizia o seguinte. A União Europeia lançou nesta quarta-feira um abrangente plano para descarbonizar sua economia e combater as mudanças climáticas, com um conjunto de medidas que incluem a taxação de carbono sobre produtos importados. Taxação de carbono sobre produtos importados é exatamente aquilo que já tentava o Lord Turner em 2012. Só que naquele entonces, ele se referia ao transporte marítimo como um todo. Acontece que, como tudo vem do transporte marítimo, como acabei de explicar, é preciso, então, para não impor ao transporte marítimo forte carga tributária, tributar o que ele carrega. É mais simples. Pois é, mas a ideia é originalmente aquela. Detalhes do plano já haviam sido confirmados na terça-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O pacote inclui 13 medidas, como a extensão do mercado de carbono aos setores de aviação e transporte marítimo. Entendeu? Claro, porque tudo depende do transporte. E a criação de um segundo mercado de carbono para o transporte rodoviário e combustíveis para aquecimento. Ou seja, a brilhante ideia de Lord Turner é encarecer os produtos ao máximo. Perceberam? Pois é, primeiro eles colocam toda a linha de produção num único lugar, bem distante, para que todo mundo precise importar por navio ou por transporte aéreo os produtos. Depois, como tudo depende do transporte marítimo e aéreo, basta taxar o próprio transporte e também os bens que lá dentro dos containers estão. Isso encarecerá a vida de todo mundo num momento em que todo mundo já está passando por um gravíssimo problema econômico. É claro, é uma dedução óbvia. Por isso há um quê de maquiavelismo nessa história. Eles conseguiram um meio eficaz de dominar tudo e todos e, por extensão, criaram uma casta muito pobre e outra muito rica sem nada no meio. Mas, para não dizerem que estou delirando, vejam, por exemplo, o que foi publicado no Instituto for New Economic Treating, um site para divulgar as ideias de Lord Turner. Diz o seguinte, Lord Turner, presidente da Comissão de Transições de Energia, uma coalizão global de grandes empresas de energias industriais e industriais, investidores, ONGs ambientais e especialistas que trabalham em caminhos viáveis para limitar o aquecimento global numa taxa abaixo de 2 graus centígrados até 2040, estimula o desenvolvimento econômico e o progresso social. Gostaram? Ele foi presidente do Instituto for New Economic Thinking até janeiro de 2019, onde permanece como Senior Fellow. um companheiro sênior. Ele é presidente do Shub Europe e do Conselho Consultivo da Envision Energy, um grupo com sede em... adivinha? Em Xangai, focado em energia renovável, baterias e sistemas digitais. De 2008 a 2013, Lord Turner presidiu a Autoridade de Serviços Financeiros do Reino Unido e desempenhou um papel de liderança no redesenho pós-crise do sistema bancário global e da regulamentação do sistema bancário paralelo, etc, etc, etc. Bem, esse senhor que nós nunca vimos e nunca ouvimos falar é um daqueles que decidem o destino de nossas vidas. Não digo o principal, mas um dos principais, um dos pensadores da nova ordem mundial. Pois é, então, recapitulando, pegando o exemplo de Lord Turner, ele em algum momento pensou tudo isso. Vamos fazer uma linha de produção global num único ponto e depois controlar o gargalo desta linha para, evidentemente, ditar os rumos da economia global em menos de 20 anos. Foi o que aconteceu. Só que, reparem, isto foi uma etapa de um projeto ainda maior. Outra etapa está por vir pela frente. Tudo, claro, para salvar o planeta. Porque não podemos esquecer que o fundamento de todas essas mudanças está na salvação do planeta. Então, agora, Lord Turner, presta bem atenção, já lançou as bases para a segunda etapa deste projeto. Vejam o que publicou hoje a SGT Repórter, uma matéria intitulada Reduz a população para salvar o planeta. Afirma quem? Quem? Ex-chefe financeiro do Reino Unido. Coincidentemente, Lord Turner. A Grã-Bretanha, diz a SGT, e outras nações ocidentais deveriam dar as boas-vindas ao declínio da população e ao envelhecimento demográfico, pois isso os ajudará a cumprir as metas de mudança climática, argumentou o ex-presidente da Autoridade de Serviços Financeiros, Lord Turner. Em um relatório da Population Matters, intitulado Smaller Families and Aging Population, assinada por Lord Turner, presidente da Comissão de Transportes e Energia do Reino Unido e ex-chefe da FSA, argumentou que o declínio das populações nativas aumentará a prosperidade. Ele diz textualmente o seguinte, abre aspas, o maior motivo para dar as boas-vindas a essa mudança demográfica, redução populacional, o número de idosos aumentando e mais pessoas indo para o segundo andar, por assim dizer, do que nascimentos, etc. e tal. O maior motivo para dar as boas-vindas a essa mudança demográfica é que ela resulta da livre escolha de pessoas com poder, e em particular das mulheres. Mas, interromper o crescimento populacional infinito reduzirá também a pressão futura da humanidade sobre o meio ambiental natural, aliviará o desafio de provisão de moradia adequada e tornará mais fácil atingir emissões líquidas de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo que apoia o crescimento da prosperidade nos países em desenvolvimento. Ou seja, os fundamentos do projeto nós já conhecemos de cor e salteado. Poucas pessoas no planeta, claro, implica numa melhor qualidade de vida para essas pessoas e também em emissões quase zero de carbono. Pois é. O planeta agradece e as famílias que sobreviveram também, porque afinal elas podem andar com mais tranquilidade pelas ruas, ter acesso a melhores alimentos, não se estressar tanto com tanta gente em volta, etc e tal. tudo isso nós já sabemos. É claro que nós estamos sendo governados por psicopatas, pessoas doentes, pessoas que sentem-se deuses e resolvem todo o problema da vida humana aqui neste vale de lágrimas com um simples papel e uma caneta. Eles planejaram o futuro da humanidade. Pois é. Nós estamos na mão desses psicopatas que hoje tentam convencer-nos que certos caminhos são os mais adequados. Desde que você, evidentemente, saia dessa para uma melhor. porque, afinal, quem está causando todo esse problema é você com a sua mania de comprar badulakes lá da China. Gostou? Pois é. Logo, o que podemos deduzir de tudo isso é que, tal como o primeiro projeto foi implantado depois de algum estudo, colocado em prática e funcionado muito bem o segundo temos que deduzir também será implementado e tocado de forma competente por estes psicopatas que mandam em nossas vidas. Sim, redução populacional hoje é uma realidade. Queiramos ou não, são eles mesmos quem estão dizendo isso. É. O bom dessa história é que eles estão dizendo. Ontem, por exemplo, tínhamos apenas as pedras da Geórgia e tudo parecia, então, uma teoria da conspiração. Hoje não. Hoje eles mostram a face e dizem o que farão. Esse é o apocalipse, meus caros. Está aí uma boa reflexão para este 12 de outubro. até depois. Até depois.